Vamos resolver então um problema Que a gente não usa transformações Δy O circuito em Possui uma resistência R Todos Depois nós damos um valor para esse R Nós podemos notar aqui Que Esse ponto aqui Ele não está nem em série Com tudo esses aqui E nem em paralelo, pois não ligo esse mesmo ponto Então aqui nós temos que utilizar Uma transformação Δy ou y E qual que é o objetivo? Nós estamos interessados em encontrar Qual que é a resistência equivalente Entre esses dois terminais A e B Mas a gente já pode simplificar esse circuito Por algumas partes Como essa daqui, os dois caras estão em série Porque Eles compactuam exclusivamente Esse mesmo ponto Se olharmos aqui para esse lado aqui Que eu vou chamar de B E esse aqui Eu vou chamar de I Não vou dar nome para ele A gente percebe que Essa associação em série Está em paralelo com essa daqui Então nós já podemos Simplificar nosso carro Esse carro com esse daqui Se cada um tem uma resistência R Vai ser um R mais R Que está em paralelo Com esse R que está aqui Isso daqui Sabemos que vai dar dois R Então Dois R Vezes R Dividido por dois R Mais R Isso dá Dois R ao quadrado Dividido por três R Podemos cancelar esse R com aqui Temos dois terços de R Então Nós temos agora Então Com essa resistência R Que eu não vou pôr Aqui ele se ramifica em R desse lado R aqui R aqui R aqui Cruzando aqui também temos R Aqui temos R também E aqui também temos R Agora repara Entre o ponto I Esse ponto Izinho aqui Vendo? Que agora ele está aqui Aqui é o ponto I E esse aqui é o ponto B Eu vou ter esse novo resistor Que é dois terços de R Então aqui Eu tenho esse novo resistor Que eu vou escrever em vermelho Que é o dois terços de R Tá bom Até agora Beleza Agora eu consigo fazer mais alguma coisa? Não Eu não consigo fazer mais nada Lembra que eu chamei esse ponto aqui de B? Eu vou chamar esse ponto aqui de B Esse ponto aqui eu vou chamar de A E esse ponto aqui eu vou chamar de C Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou identificar Esse cara aqui Esse é o A Esse é o B Esse é o C E esse é o N Então comparando com esse caso O N está aqui Tá bom? Esse é o N Então se esse cara aqui Então se esse cara aqui forma um Y Eu vou converter Eu vou transformá-lo em um delta Mas onde vai estar esse delta? Esse delta vai ter que estar ligado Entre o ponto Entre o A e o C Entre o A e o B Entre o C e o Tá bom? Então haverá uma substituição Então o circuito que nós vamos ter agora Ele vai ser esse circuito aqui Bom, com essa transformação Vai ser esse cara Mantém-se o A Esse daqui continua Então aqui é o A Aqui é o C Bom Esse entre o C e o B em azul Ele continua Então aqui nós temos o B Essa parte inferior Ela se mantém também Aqui E esse que está aqui também Então nós temos aqui A, B e C O Y que estava aqui Que vai ser substituído por esse em preto Por um delta Ele vai ter que entrar Nesse nosso novo circuito Que agora eu vou fazer ele de azul Eu vou estender esse nó A aqui Tá? E o C aqui Ele vai ser esse aqui Esse daqui E esse daqui Então ficou dessa forma Dois terços de R Tá? É que aqui Nós temos uma rede equilibrada E se a nossa rede é equilibrada E eu quero fazer uma conversão Numa rede equilibrada O R delta vai ser 3 vezes Ry Eu tenho um R delta Aqui eu tenho um outro R delta E aqui eu tenho um outro R delta Tá? E essa é a relação aqui Quanto vale Ry? Ry vai ser igual a exatamente R Que é os valores que eu dei para os nossos resistores É igual a 3 Ry Tá? Tá aqui os 3 Ry Calculamos esse cara Então a gente já sabe quem é esses valores Esse resistor aqui R Ele está em paralelo com esse R delta Esse R delta Também está em paralelo com esse daqui E esse cara aqui Que liga entre A e o B Ele vai estar sozinho Então vamos calcular primeiro Esse daqui R paralelo com R delta R paralelo com R delta Quando o R vale o próprio R E o R delta vale 3 R Que dá 3 R ao quadrado Dividido pela soma Que dá 4 R Podemos cancelar esse cara com esse Nosso resultado é 3 quartos de R Se a gente refazer o circuito Vamos começar olhando aqui Para refazer o circuito A gente está aqui embaixo Eu vou copiar esse cara Porque ele manteve-se E aí chegamos no nó A Entre o nó A Entre o A e o C Esse aqui é o C Entre o A e o C Eu vou ter essa associação em paralelo Que eu calculei E deu 3 quartos de R Então aqui eu tenho um resistor Que vale 3 quartos de R 3 quartos de R Voltando Entre o A e o B Eu tenho R delta Que vale 3 R Então eu vou desenhar ele aqui 3 R Vou escrever em vermelho Para ficar 3 R E esse ponto aqui é o ponto B E entre o ponto C e B Eu tenho essa associação em paralelo Que também vale 3 quartos de R E aí o que sobrou para a gente É o restante Esse resistor R Esses dois caras aqui Essa associação Estamos aqui Onde esse valor aqui É 2 terços de R Então é isso que nós ficamos Esses que não tem valores aqui Vale somente R O que a gente pode identificar agora Esse Y aqui Eu posso substituir ele Por um outro circuito Eu vou renomear Esses nós Chamando esse nó aqui De A Esse central passa a ser o N Esse daqui Ele passa a ser o B E esse daqui Ele passa a ser o C E esse circuito aqui Ele vai ser substituído Por esse em preto aqui Então repara Aqui eu vou ter um resistor em paralelo Com esse Aqui eu vou ter um outro resistor em paralelo E aqui um outro só resistor Então se vocês lembrarem O que nós temos aqui Entre o A e o B A gente tem o R C Aqui vai ser o R C Entre o B e o C Nós temos o RA E entre o A e o C Nós temos o RB E quem é o R1? Porque esses caras terão que ser escritos Em função de R1 R2 E R3 O R1 É esse resistor aqui Que está ligado no A Ele é o R1 Então ele vale R Quem é o R2? O R2 é esse resistor aqui Que está ligado no B Que é o 3 quartos de R 3 quartos de R E o R3 Também vale 3 quartos de R Então nós podemos calcular Desculpa RA Como R1 Vezes R2 Mais R1 Vezes R3 Mais R2 Vezes R3 Tudo isso Dividido por R1 O RB Ele vai ser Todo o numerador R1 vezes R2 Mais R1 vezes R3 Mais R2 vezes R3 Dividido por R2 E o RC Vai ser igual a R1 vezes R2 Mais R1 vezes R3 Mais R2 vezes R3 Dividido por R3 Ok? Quanto que vai dar esse valor aqui de cima? Essa conta aqui Substituindo os valores que estão aqui R1, R2, R3 Sobre 16 R Tudo isso dividido por R Isso vai R ao quadrado aqui Isso dá 33 sobre 16 Dividido por R RB A gente vai continuar com 33 Dividido por 16 R ao quadrado Dividido por R2 Que isso me dá o valor de 11 quartos de R O RC vai ser exatamente igual a RB Que muda somente R2 por R3 Só que R2 e R3 são iguais Então RC é igual a RB Que vale 11 quartos de R E o nosso novo circuito Ele passa a ser Do terminal sai um resistor Que continua sendo R Chega até o terminal B Aí do terminal B A gente vai direto agora Para o terminal C Agora ele tem somente Um resistor aqui Que é o resistor É o R Vai para o terminal A Que vai ser o RB Que vale 11 quartos de R Aí aqui no terminal C Nós temos o RA Nós temos o RB Onde o RA vale 33 16 avos de R E o RB Vale 11 quartos de R Não podemos esquecer Que tínhamos aqui Um resistor aqui Continua ligando aqui Eu vou fazer uma voltinha aqui E esse outro resistor aqui Continua ligando aqui Eles já existiam antes É esses dois resistores aqui Estou ligando esse resistor em azul E esse de 3R aqui Vamos dar os valores a eles Esse aqui vale 3R E esse aqui vale 2 terços de R O que nós temos aqui então Esses dois resistores ligados em B e C Eles estão em paralelo Certo? Então nós temos Esse resistor 33 sobre 16R Paralelo com 3R E esses dois resistores aqui Que estão ligados nesse ponto Vai surgir um Que vai estar em série Com esse outro resistor aqui Que está em paralelo Então vai ser mais 11 quartos de R Que está em paralelo Com 2 terços de R Isso vai me dar uma associação Para calcular Como que a gente faz isso daqui? É o produto desses dois caras Dividido pela soma entre eles Mais o produto desses dois Dividido pela soma entre eles Bom, o produto aqui 33 sobre 16R Vezes 3R Dividido por 33 sobre 16R Mais 3R Tudo isso está somado com esse outro daqui 11 quartos de R Vezes 2 terços de R Dividido pela soma 11 quartos de R Mais 2 terços de R Bom, fazendo todas essas continhas Que estão aqui A gente vai chegar no número Astrão 12 aqui De 5.841 Dividido por 33 3.321 R Bom, esse é o valor dessa associação E o nosso circuito Tem que ter simplificado Esse resistor Que está ligando aqui Esse terminal até o ponto B Até o ponto B Aí ele sai do ponto B E vem até o ponto A Eu não vou dar mais esses nomes A e B Que é o de 11 quartos R Depois eu vou colocar os valores E essa associação aqui Que eu acabei de fazer Esses dois paralelos Que estão em série com esses dois Gerou esse resistor aqui E aqui a gente continua com outro resistor Quais são os valores? Só lembrando Esse e esse Continua valendo R Esse cara aqui Vale 11 quartos de R E esse outro aqui 5.841 Dividido por 3.321 R Então olha O que nós temos aqui Esses dois resistores Estão em paralelo Que por sua vez Está em série com esses dois Então no fim das contas O que nós temos? R Mais R Está em paralelo Com 11 Desculpa R Mais R Mais essa associação em paralelo 11 quartos de R Paralelo com 5.841 Sobre 3.321 R Tá bom? Bom Desculpa pessoal Esse é aqui E esse é aqui Tá bom? Então fica fácil R com R Dá dois R Mais O produto Desses dois Que me dá 4,84 R ao quadrado Dividido pela soma desses dois 4,51 R Esse R eu corto com esse daqui Eu vou ter um valor De aproximadamente 3,7 R Bom Aqui R é igual a 1 Ohm Se R for igual a Ohm A resistência equivalente Ela vai ser de 3,7 Ohm Se R For igual a 3 Ohm A resistência equivalente É igual a 9,22 Ohm Você vai ter um valor Você pode ter um valor Que me dá Uma Você pode ter involves Abé search Maré Certodoxo Obrigado.